E aí, Headbangers! Acabei de chegar aqui em São Paulo para começar a nossa caravana para Curitiba, o Move Project, e porque eu sou do interior, acabei de chegar aqui, são 8h15, tem que esperar um pouco mais o pessoal chegar, para a gente pegar o ônibus e viajar. Já que eu moro em Campinas, eu tenho que chegar bem mais cedo aqui em São Paulo, porque é trânsito, são vários contratempos no meio do caminho, que eu não posso arriscar de sair em cima da hora, para vir até o local, onde a gente vai sair com o nosso ônibus da turma. Até daqui a pouco! Olha o busão que a gente vai viajar! Olha a delegacia da 89B, delegacia do Rock. Fala aí, você ia num busão desse? Isso aqui pra mim é 100 estrelas. É, pensa que vida de busca é fácil, olha o tranco aqui ó, 11h30 da noite, a gente tá ligando ainda. Leonora, você não vai acreditar, mas esse busão é leito, tem ar-condicionado, tem internet aqui, dá uma olhada. Com um busão desse, você não precisa de hotel lá, né? O pai, você tem que botar a gente num quarto, muito nele, tá ligado, né? Aí é o rabinho, né? Aí é o berg, né? Boa! DENES E aí, Thiagão? Dá um oi para a câmera, Thiagão. É hoje à noite, hein? Que brote aqui em Curitiba. Quanto a gente espera a chuva passar, a gente assiste Superman na televisão. Superman clássico. Isso aí. E aí 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 Amém. 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 Amém.